No nosso momento retrô de hoje, vamos falar de uma adaptação do verdão para o Super NES, o incrível Hulk. Lançado em agosto de 1994, o game ainda pode ser muito apreciável para todos os fãs. Não saiam daí, porque senão... Hulk esmaga! Se inscreva no canal. Salve, salve, cruzada boa! Como é que tá essa força aí, tudo bem? Douglas Luciano mais uma vez aqui no esquema, trazendo essa gameplay dele mesmo, incrível Hulk. Mais um jogo nostálgico aí de Super NES, né? E eu joguei bastante esse game também. Vamos apertar Start aqui de uma vez. Select, ele troca para as opções, né? Perce Start, ele seleciona, não tem que selecionar nada aqui, tá? Beleza. Então vamos embora. Olha aí, ele se transformando. Olha aí, o Hulk já tá tomando... Isso aí, pulinho. Pulinho no B e... É, o tradicional do Super NES. Pulo no B. E golpeia com o Y. Olha aí. Deixamos ali uma... Uma entradinha de lado. Segura pra cima Y. Que ele quebra as caixas. Pra baixo ele pega os... Não, é bolinha... Bolinha. O... O A, ele pega o... Os itens que estão no chão, né? Olha a paleta do querido. Não só os itens, mas tudo que se encontra, né? Olha aí. Esse game, galera, é muito nostálgico. Quem jogou... Deve tá sentindo alguma coisa aí agora. E eu joguei bastante, galera, esse game. Principalmente porque eu sempre fui fã, né? Do Incrível Hulk. Dentre outros personagens aí. Bom, beleza. Aqui tem uma entrada que a gente não consegue acessar. Então a gente tem que tomar aquela pílula que a gente pegou ali. Aperta Select. Que ele vai se destransformar. Aí você se agacha e vai. Aí viramos o Bruce Banner, né? Vamos pegar a Metranca aqui. Olha aí. Beleza. Nosso HP, por enquanto, não enche completamente, né? É, ter um atrito já era, meu. No game foi postos os robozinhos, né? Até porque, até então, né? O Hulk, ele não... Pelo menos nos HQ, né, cara? Ele não machuca ser humano. Ele fica com raiva e destrói tudo que tá à volta. Mas ser humano em si, ele não machuca. A menos que o cara esteja no momento errado, né? Na hora errada. Então, no game, pessoal, foi postos os robôs, certo? Até porque pro jogo não ficar tão violento. Só cabeçado. Olha ali, ó. Ali tem um cara... Aperta X e A junto, que ele dá aquele tapa ali. Que é clássico dele, né? O Hulk não tem pra ninguém, velho. Beleza. Vamos embora aqui. Aqui a gente tem uma entrada secreta, né? Uma alternativa secreta. Que é por cima dos prédios. Se vocês darem uma olhada lá no HP lá em cima. Enquanto o HP estiver no verde. Significa, né? E você continua sendo o Hulk. Quando chega no vermelho, ele se destransforma. Aí você fica totalmente vulnerável aos inimigos. Eu não tenho mais a pílula pra se destransformar, né? Então vamos seguir em frente. Beleza, vou contra... Esse demônio aqui. Esqueci o nome dele. Pediu o pinico? Malandro. Vamos embora. Aquele lá não é o boss ainda, né? O boss da primeira fase é o rino. Agora vai ser xarope de passar isso aqui. Ah, tem que descer aí com o elevador mesmo. O meu HP tá bem baixo ali, cara. Bom, eu não tenho a pílula pra se destransformar, né? Sai da minha frente. Sai da minha frente. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, tem que ter a pílula. Que droga. Eu acho que eu fiz volta, hein, cara. Ou não. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ali era só pra encurtar caminho. Olha aí, ó. Agora a coisa ficou séria, velho. Bruce Banner, como não é o cara, né? Não adianta nem fazer... Pior que aqui tem que ser obrigado a tomar um couro, porque o meu HP já tá tri baixo, já. Olha aí. Deixar ele me matar aqui. Aí já era. Agora sim, rapaz. Agora sim. Espera ele vir. E pula. E essa é a manhoca dele. Tem que ser na hora certa, né, Doug? Ah, no cabeção. E assim você se estende até detonar ele, né? A manha do Rino é essa. Acho que mais uma já era. E é isso, gurizada. Vou terminando mais esse vídeo aqui, esse momento retrô, né? Espero que vocês tenham curtido aí, de relembrar esse game aqui do Super NES. A todos um grande abraço e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.